Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Gisele Souza, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês três ideias referentes a transformar espelhos. Um deles que eu vou transformar vai ser esse espelho laranjinha, que é a primeira ideia. Então, se você gosta desse tipo de vídeo de transformação de espelho, já vai deixando aquele like aqui embaixo, que ele me ajuda muito. O YouTube entende que o conteúdo é bacana e compartilha aí com mais pessoas. Deixa também o seu comentário, me conta o que você achou do vídeo, o que você achou das ideias, qual ideia você gostou mais. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, é um inscrito. Como vocês viram aí, gente, eu tirei um espelhinho ali da moldura laranja, peguei uma moldura de quadro que eu tinha, que inclusive estava quebrada, e aquela parte de trás que vai na moldura do quadro, eu encapei utilizando uma juta. Aí eu encaixei a parte de trás ali dentro da moldura, apertei aquelas partes que seguram, né? Peguei o espelhinho retangular retirado da moldura do espelho laranja, e vou colar esse espelho ali em cima desse... dessa madeirinha encapada conjunta. Então, para colar, eu utilizei cola de espelho, que eu acho que é mais seguro, posicionei ele ali em cima. E, gente, a diferença dessa moldura é que era uma moldura velha quebrada que ia para o lixo, mas eu decidi colar ela, colei ela ali com cola instantânea, e onde ficaram as junções, eu pintei com caneta preta. E aí, para dar um charme a mais ali no projeto, eu peguei uns palitinhos de churrasco, cortei medindo em um dos espelhinhos que eu tinha. Utilizei um espelhinho que não estava colado ainda, para medir. E aí, fui colando ali os palitos de churrasco em volta dele, só para fazer uma bordinha. E tá pronto, gente! Essa é uma ideia para você dar uma repaginada no espelho e poder utilizar ele também como elemento decorativo. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa primeira ideia. Dessa vez, nós não vamos usar o espelho, nós vamos utilizar apenas as molduras. Então, eu separei elas ali e coloquei elas em cima de um papel craft para proteger a minha mesa. E eu vou iniciar uma pintura. Eu quero pintar essas molduras de branco, só que a tinta branca que eu tinha aqui não pegaria sem primer, mas eu também não tinha primer, gente. Então, eu peguei uma batida de pedra que eu tinha de um outro projeto que eu estou fazendo aqui para vocês. E aí, eu utilizei ela para pintar os espelhos e fazer essa função do primer, né? Ela fica um pouquinho áspera e aí a tinta adere melhor. Só que aí eu lembrei que eu não tinha retirado essas pecinhas que são utilizadas para pendurar o espelho. Aí, eu peguei uma faca e cortei o espelho e cortei as pecinhas e utilizei o próprio espelho como molde para recortar ali no papelão. Recortei duas peças e também encapei elas utilizando juta. Depois de passar duas demãos de batida de pedra para fazer a função do primer, eu passei mais duas pedras de mãos de tinta de esmalte sintético à base de água. Recortei um pedacinho de acetato para fazer um brilho e encaixei o papelão encapado com a juta. Aí, gente, a minha ideia com esses quadrinhos era fazer aquelas plaquinhas de identificação no banheiro. Só que eu tinha um papel contact com esses bonequinhos na cor espelhada, mas eu queria ele na cor branca. Então, eu passei eles para um outro contact branco. Na verdade, não é um contact, é um vinil adesivo de outra marca. E aí, eu vou colar esses bonequinhos nos quadrinhos. E tá pronto, gente. Se vocês tiverem algum estabelecimento ou quiserem fazer até mesmo para a casa de vocês, esses quadrinhos. Esses quadrinhos é uma forma econômica e de reciclagem, né? De fazer esses quadrinhos. Eu já fiz esses quadrinhos com desenhos em um outro projeto. Vou deixar passando essa parte aqui para vocês também. Só que a diferença é que nesse outro projeto eu escrevo no acetato utilizando a caneta fosca, copiando algum desenho da internet. Mas dessa vez eu decidi fazer essas outras plaquinhas que eu vou utilizar em um escritório. Agora, gente, vamos para a parte do vídeo que eu estava mais ansiosa para fazer e compartilhar com vocês, que é a transformação desse espelho aqui que estava com essa moldura toda quebrada. Aí, o objetivo desse vídeo é fazer uma moldura bem bonita, completamente diferente, mas gastando o mínimo possível. Para isso, eu vou utilizar paletes também. Comecei retirando o espelho da moldura quebrada e separando ela. Na verdade, eu tentei aproveitar também, mas não tinha muito o que fazer com essa moldura. Então, eu retirei o espelho. Recortei quatro pedaços de palete que eu ia precisar para fazer a moldura. Lixei todos esses paletes para dar um acabamento melhor para a peça. Aqui são as peças já lixadas. E eu vou deixar marcado aí na tela para vocês as dimensões que eu usei. Às vezes, eu não coloco as dimensões, porque essas dimensões, elas foram feitas de acordo com o meu espelho. Mas, eu vou deixar aqui para vocês, caso vocês tenham um espelho nessas dimensões, vocês também podem fazer assim. Uni as peças, gente, fazendo ali as menores para o lado de fora. Peguei um grampeador de madeira, grampeador de tapeçaria, e fui grampeando ali todas as peças, juntando elas. Aí, eu peguei essas madeirinhas que têm uma espessura mais fina, que são de estrado de cama. Recortei elas ali mais ou menos do mesmo tamanho e coloquei nos quatro lados, nos quatro pontos ali da nossa moldura. E utilizei pregos mesmo para unir essas madeirinhas. Elas vão servir como trava para as madeiras da moldura. Eu ia fazer com parafusos, gente, mas eu não tinha parafusos dos tamanhos que eu precisava, e eu teria que comprar. Então, a moldura sairia um pouquinho mais cara, porque eu teria que investir nos parafusos. E como eu já tinha os pregos, eu decidi fazer com pregos mesmo, e deu certo também. Essa, gente, é a nossa moldura já montada. E eu vou adiantar para vocês que eu queria fazer essa moldura cortada em 45 graus, mas como eu tenho a tico-tico, a tico-tico não faz cortes muito perfeitos, eu decidi fazer desse jeito aqui mesmo, que era o jeito que eu conseguia fazer. Aí, eu peguei uma massa para madeira e fui passando ali nos vãos. Essa massa para madeira é uma massa branca, como vocês podem ver aí, e eu preferiria utilizar uma massa da cor da madeira, só que também seria mais um investimento, e eu decidi trabalhar com o que eu tinha por aqui mesmo, que era essa massa branca. Então, fui utilizando ela para tampar ali as junções da madeira e para tampar também as imperfeições do pallet. Fui fazendo isso com calma e delicadeza, e esperei secar o tempo indicado na embalagem. Depois que a massa secou, eu dei mais uma lixada para deixar tudo lisinho e retirar também as imperfeições. Como eu estava sem pincel e também não queria gastar dinheiro para fazer esse projeto, eu peguei uma bucha de lava-louça que eu tinha, cortei em dois, porque assim eu posso utilizar ela duas vezes. E aí, eu vou passar a stain e vou utilizar a buchinha para passar o stain. Só que, gente, quando eu comecei a passar o stain, eu percebi que o lixamento que eu tinha feito nessa madeira, ele não tinha sido suficiente. E o stain, ele revela os veios e qualquer imperfeição que a madeira tiver. E eu não estava gostando do resultado. Até tentei fazer ali, mais ou menos, uma espécie de pátina para ver se ficava melhor, mas não deu certo. Então, eu lixei essa moldura por completo novamente. Tive que desbastar ela um pouco, na verdade, para retirar o verniz com uma lixa 80. Aí, eu passei o stain novamente. E como vocês podem ver, dessa vez não ficou com aquelas marcas de lixa, né? Então, revelou os veios, de fato, da madeira e deixou ela com a aparência que eu queria. Então, na verdade, às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, mas o importante é ficar também do jeito que a gente quer. Agora, vamos colar o espelho. Peguei uma cola para fixar o espelho e fui passando ali nas bordas, mais ou menos, o espelho vai ficar com mais ou menos 2 centímetros ali para dentro da moldura. E aí, eu posicionei o espelho, então, ali em cima da cola e deixei ele, assim, por algumas horas. Aí, gente, eu acabei não gravando essa parte para vocês, mas eu peguei um pedaço de papelão e colei ali em cima da madeira, em cima do espelho, utilizando cola quente mesmo. Tá pronto, gente. Em um outro vídeo eu mostro para vocês onde eu vou utilizar esse espelho, mas eu gostei bastante do resultado. Inclusive, eu vi algumas referências no Pinterest e achei que ficou bastante parecido. E gostei bastante, gente. Nada a ver com aquele espelho todo quebrado e desdeixado, né, que a gente encontrou. Mas e vocês? Gostaram dessa transformação? Me contem aqui embaixo nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo! Tchau!